Solta o sorriso do Pitbull, do Pitbull Xavax que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela Vai Pitbull enraivado 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 Solinho do Pitbull, solinho, solinho Pitbull ralivado Pitbull ralivado Pitbull ralivado Pitbull ralivado Vitamina, essa é o pique hein, essa é o pique hein Que que é isso hein, que que é isso hein Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Pique funk, pique funk Eu vou mandar um refrão, não preciso de citer Eu vou mandar um refrão, não preciso de citer Cruadão de uísque no modo pitipo bravo Busca pelo dela Pitipo raivado 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 Sorrinho A 5 produções A 5 produções Essa parada no paladão vai dar o que falar hein Balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá, balança e pra lá Pus cabelo dela, Pitipo raivado 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 Isso vai dar uma agonia, hein, véi Já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein